Vamos começar com uma linda homenagem para se ver e ouvir, que homenageia uma das maiores vozes do Brasil, Renato Russo. Ele foi símbolo de uma geração que por muito tempo foi obrigada a silenciar-se, passeando por clássicos como Tempo Perdido, Pais e Filhos, Stan Amore e a coisa que tem paixão bluseiro que eu sou, Miss Sally's Blues. Essa turma faz um belíssimo show em homenagem ao cantor, que é o espetáculo Todas as Estações. E ainda estou confuso, só que agora é diferente, estou tão tranquilo e tão contente, quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria. Era provar pra todo mundo, que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em mil pedaços, pra você ajudar, e queria sempre achar explicação. Porque eu sentia como um anjo caído, fiz questão de esquecer, que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança, a ponto de saber tudo. Já não me preocupo se eu não sei porquê, às vezes o que eu vejo quase ninguém vê, e eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo o mesmo que você. Tão corretudo e tão bonito, o infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi, como te quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê, às vezes o que eu faço quase ninguém vê, e eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu quero o mesmo que você. Projetinho, oito notas, coisa mais linda do mundo. Antes de mais nada, antes de começar o nosso papo, eu queria chamar a Léo, que afinal de contas, ela é a mentora dessa história toda tão bonitinha que vocês estão fazendo. Então, Leonor Vera, dessa bonitinha que está aqui comigo, vem cá, meu amor, como vai você? De volta para a minha alegria, você está. Ai, que delícia. Conta desse projeto, que é a coisa mais linda do mundo. Pois é, nós começamos a nossa temporada do Grupo Vocal com o tributo aos miseráveis, e nós desenvolvemos vários shows, chegando até o Renato Russo. Posso falar? Fred Mercury, aquilo foi lindo, né? Olha só, foi lindo, foi lindo. Fizemos uma homenagem à Bossa Nova com o Todo Sentimento, e chegamos ao Renato Russo, que é uma voz ícone, né? Por que essa escolha? Nós buscamos uma proximidade com o público de diversas idades, Rony. E o Renato, ele, pelas letras, pelo estilo dele, ele foi, e ele é uma voz, um artista, um músico extremamente atual. Eu cresci em balada, nós crescemos em baladas pelas letras dele, pelas verdades dele. E nós achamos que, resgatando isso, a gente conseguia atingir até um público que, da nossa geração. Mas nós nos surpreendemos, porque nós chegamos à geração do meu filho, que os adolescentes, 16, 17 anos... Exato, redescobrem. Redescobrem e defendem. Pessoas que não conheciam, não gostavam do Renato, foram no show. E como a gente faz uma leitura intimista, próxima, quase teatral da coisa, chamando a atenção para a obra, para as letras, para a poesia do Renato, algumas pessoas choram de emoção, mesmo sem ter tido algum tipo de vínculo com o trabalho de Renato Russo. Isso é muito legal. Olha, vou contar uma coisa inconfessável. Foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Cheguei para o Jerry Adriano e disse, agora sim, Jerry! Puxa vida! Repertório de primeira grandeza, tomou jeito, hein? Ele disse, não sou eu, não. As vozes eram parecidas, né? Tinha essa história. Iguais! Eu não sabia onde me enfiar, porque eu destruí o que ele havia feito anteriormente. Absurdo! Bom, o Renato é recheado de sucesso, né? Por dentro dele tem todo o sucesso do mundo. Como é que vocês escolheram esse repertório? Nós tentamos também fazer de uma forma eclética. O show chama-se Todas as Estações, e busca retratar um pouquinho de cada momento musical do Renato Russo, né? E a escolha do repertório foi feita muito em conjunto com o Túlio. Esse é um show de muita propriedade dele. Eu tenho 44 anos de idade, então assim, eu vivi intensamente... Você é um menino, Túlio! Para com isso! De perto de você, eu não sou nada! Ah, para! Com o amor de Deus! Tenho setentinha, meu irmão! Opa, cara de 40! É! Mas não, infelizmente eu tenho 70! Fala, Túlio! Bem-vividos com certeza! Fala, querido! O que eu estava falando mesmo? Eu já perdi o fio da... Não, você vai apresentar para mim aquela maravilha acústica que é um baixo com arco. Um baixo acústico que ajuda a fazer essa leitura intimista do show, né? E o piano, né? O som do piano. Sim, mas eu quero saber o nome deles. Renato Loyola. Renato Loyola. Nosso baixista. Impecado, Renato. Na outra voz que nós vamos fazer agora, uma outra homenagem. Sim. A Elis Regina. Rogério Romera. Pô, Rogério, obrigado por ter vindo também. E no piano, Silvio Venosa. É isso aí, Silvio. E no mapa, essa coisa mais linda do mundo. Ai, que delícia! Nós fizemos esse show. Ele tem alguns momentos onde o Renato toca o contrabaixo mais como um violoncelo, né? E a gente brinca que é o arco e flecha, né? Que faz a gente estar pertinho do Renato Russo. E o show ficou... Ele tem uma cenografia singela e forte. Mas ele busca fazer uma releitura, porque nós abrimos mão da bateria, da guitarra. E a responsabilidade está toda no piano, no contrabaixo, na voz. E na voz do Túlio, que é muito semelhante, que lembra o timbre bastante do Renato Russo, né? O timbre mais grave. Agora, além desse tributo que vocês estão fazendo para o Renato Russo, eu sei que existem outros tributos. Conte, Léo. É. Nós estamos em cartaz com este e com o Simplesmente Elis, que é o tributo à nossa... Perfeitamente, perfeitamente. Eternamente, perfeitamente, a Elis Regina. Aliás, o que vocês vão levar agora é do repertório dela, né? Esse é do tributo da Elis Regina agora. Eu vou... Eu quero uma hora dessa ouvir vocês cantando Miss Sally's Blues. Eu vou explicar por quê. Eu tenho uma amiga querida, que é, eu acho, uma mega cantora. Tinha que estar num pedestal aqui no Brasil. Ela esteve, inclusive, no lançamento do meu livro aqui na sexta-feira. Me disseram, nem pude vê-la. Que é a Patrícia Max. Foi a melhor interpretação que eu ouvi até hoje de Miss Sally's Blues. Quando na primeira... Eu já. Ah, eu inclusive não tenho isso. Eu gravei ela cantando no meu programa, quando era na Record. E eu passei a ter paixão por essa música por causa da interpretação dela. Vocês têm obrigação de um dia cantar para mim. A música tem no show. Tem, tem no show. É, é para eu ir lá. Vocês estão falando isso, né? Só não vou te contar de onde ele começa a cantar, porque nós vamos buscar te surpreender da mesma forma. Na hora que ele dizer, sister, vamos ver o que vai acontecer com você. Bom, vê aquela plaquinha ali, Léo. Significa o seguinte, é que eles querem ouvir vocês. Que ótimo. Eu também. Bom, meninos. Beijos, sucessos. Obrigado, Moni. Maria, Maria, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. Tem, o pau é a pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É o caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o lanço, é o lanço. Maria, Maria, o sol, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. Tinha uma gente que ri, quando deve chorar, e não vive, apenas aguenta. É o pai, é a pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É o caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre que atrás do corpo a marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. É peroba do campo, é um nó na madeira. Cá em cá, canteia, é na tica, pereira. É madeira de vento, tombo de arribanceira. É um mistério profundo, é um queiro não queira. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça. E é preciso ter sonho, sempre que traz na pele essa marca. Possui a estranha mania de ter fé na vida. É peroba do campo, é um nó na madeira. Cá em cá, canteia, é matita, pereira. É madeira de rito, tombo de arribanceira. É um mistério profundo, é um queiro não queira. São as águas de laço, fechando o verão. E a promessa de vida no seu coração. São as águas de laço, fechando o verão. E a promessa de vida no seu coração. Coisa linda! Tô falando da música, não da Léo. Que também é linda, ó. Ai, que bom! Bom, vou passar o serviço de vocês. Aliás, eu tava me cobrando, né? O pobre do tio Rony precisava ter 86 horas por dia pra poder cumprir um décimo das obrigações que tem. Mas vou fazer toda a força do mundo, porque isso tem a cara desse programa e do meu gosto pessoal. Então, vamos lá. Então, na temporada agora, no Teatro da Livraria... Livraria da Vila, aqui no JK. Nossa, o shopping é lindo. Lindo. Bom, Livraria da Vila, JK e Guatemi, sempre às sextas, 8h30 da noite, ou 20h30, se você preferir, tanto faz. Você pode ir às 20h30 ou às 8h30 da noite. Todas as estações, tributo a Renato Russo, dias 8 e 15 de agosto, e simplesmente Elis, que é o tributo a Elis Regina, dias 22 e 29 de agosto. Há algo mais, Léo? Quem quiser maiores informações, pode consultar o nosso site, que é oitonotas.com.br. Oitonotas? Isso, por extenso.com.br. Lá tem a nossa agenda, fala um pouco do nosso trabalho, que esse show, os nossos shows foram feitos pra ir pra vários lugares, pra clubes, pro interior, pra salas, pra grandes teatros, e lá no site tem tudo explicadinho. oitonotas.com.br, por extenso. Perfeitamente. Crianças, beijos todos. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Obrigado a vocês, muito sucesso. Amor meu. Obrigada, Rony. Venha sempre. Obrigada. Obrigado eu, querida. Obrigado eu. Obrigada. Olha, minhas crianças. Obrigado.